A mulher negra é uma mulher que nunca foi tratada como frágil, né? Ela esteve exposta a todas as formas de opressão durante a escravidão, tanto na condição de escrava, mão de obra, né? Como mão de obra escrava, mas também como objeto sexual à disposição, não é? Dos senhores, dos senhores de engenho, não é? Então, ou à disposição, não é? Disponibilizando, inclusive, o seu leite materno para a proteção dos filhos da casa grande em detrimento dos seus próprios filhos. Então, é uma mulher, é um ser humano de qual se exauriu, né? Que foi exaurido em todas as dimensões, como força de trabalho, como objeto sexual, como capacidade de nutrição, não é? De famílias brancas. São dimensões no qual o entrecruzamento de gênero e raça produz esse grau absurdo de opressão. E, no pós-abolição, os homens negros alijados totalmente, não é? Do mercado de trabalho, com fragante substituição da mão de obra escrava pelas populações brancas e europeias, não é? Que, intencionalmente, foram para cá trazidas para participar de um processo, né? De embranquecimento, né? Do país, que isso foi uma ideologia, uma política de Estado. Nesse contexto em que, principalmente, os homens negros se veem alijados, não é? Da condição de trabalhadores, em prol do trabalhador branco imigrante, as mulheres negras vão ter que assumir uma responsabilidade, inclusive, de prover as suas famílias. E elas farão isso como mulheres que estarão nas ruas no momento em que as mulheres brancas estão confinadas ao espaço doméstico, né? Pelo patriarcado, quer dizer, o poder patriarcal privatizava e confinava as mulheres brancas a esse espaço. A maioria delas a esse espaço doméstico, enquanto as mulheres negras eram mulheres que tinham que ganhar vida nas ruas, como quituteiras, como domésticas, prostitutas, ou seja, eram mulheres. E, assim, sustentaram uma resistência que nos trouxe até aqui. Então, são mulheres que nunca tiveram o direito à fragilidade, mulheres que nunca estiveram sobre o julgo protetor do provedor masculino, mulheres que nunca tiveram, a não ser o processo de formação da família nuclear burguesa na população negra, um processo recente comparativamente ao da população branca, ou seja, a característica, por longo período, foi de famílias extensas, muitas lideradas por mulheres, que configurou, em certa medida, aquilo que eu costumo chamar de um matriarcado da miséria, que é a experiência concreta das mulheres negras nessa sociedade. Então, nós temos uma situação em que racismo e sexismo estruturam esse ser mulher negra com essa especificidade de, padecendo dessas duas ideologias, estarem sempre confinadas nos patamares inferiores da sociedade brasileira. E aí E aí Obrigado.